Grisada, canal Tendela Coisa Arada, sou eu mesmo aqui, Adriano, e hoje quero mostrar pra vocês um pouquinho da orla do gasômetro. Segue aí, é... Pronto aí, Grisada. 31 de dezembro de 2020, dando aquele pedalzinho aqui no gasômetro. Estamos rodeados de polícia e guarda municipal, no decorrer vocês vão ver aí, tá bom? Então é o último pedalzinho do ano, né? Dando aquele girinho e tal. Eu e a minha corte, coiote, andando aí um pedalzinho hoje de mountain bike, né? Aproveitar esse dia lindo aí. Agora é... Agora é cinco horas. E começar a se preparar aí pra virada do ano. É uma bela paisagem aí, pra quem não conhece, aqui é a orla do Guaíba. Tem bastante gente sempre fazendo esporte aqui, hoje tá devagar. Mais adiante vocês vão ver aí. Botaram toda a polícia do Rio Grande do Sul e o guarda municipal aqui. Olha que bonita essas imagens, ó. Olha que lindo. Aí a nossa guarda municipal. Estão aí pra... Corrigir o pessoal. Romo. Romo Porto Alegre. Olha que bonito esse lugar. Então vamos dar aquele girinho, né? Último girinho do ano. Olha que bonito isso. Ficou bonito essa orla, né? Nossa, ficou muito show. Temos a nossa ciclovia. Nossa ciclovia. Nossa calçada. Aí pra tá caminhando, correndo. Passeando com a família. Ó esses recuos ali em cima da lagoa, ó. Bem bacana. Aí a iluminação. A noite é muito bonito. Nós temos iluminação também aqui no chão, ó. Não sei se vai dar pra ver essas bolinhas redondas aí. Então tem pra todo tipo o modelo. Aqui normalmente é fechado, tá? Essa avenida aqui. Hoje tá aberta porque... Ó, os cavaletes aqui, PTC, ó. É tudo cheio de cavalete porque não pode estacionar aqui hoje. E... É aqui pro nosso povo, né? Aí o pessoal da Record aí, ó. Record TV. O nosso povo aqui, infelizmente, anda tudo aglomerado, né, pessoal? E a gente precisa dar o exemplo. Olha que bonito. É bonito essa Porto Alegre, né? Ciclovia ficou boa. Bem lisinha pra andar. Porque tem uns lugares aí que tem uma ciclovia que não tem como. Aí aqui nós temos os barzinhos, ó, na beira. Tomar um chope, tomar um chimarrão. Olha só. Nosso lago Guaíba. Sombrinha, os totó aí descansando. E vamos passar aqui, ó. Olha aí, ó. Que show de bola, hein? É demais de bonito isso aqui. Hoje, o bom é que, como tá tudo trancado aqui, então tem pouca gente. Dá pra gravar. Videozinho bacana. Curtindo aí, ó. A nossa orla do Guaíba. É bacana. Então, pra quem não conhece aí, ó. Essa é a nossa orla, ó. E aqui nós temos... A nossa usina do gasômetro. Que show, pessoal. Esse lugar é muito bacana. Galerinha curtindo. O somzinho. Ó, tem um pessoalzinho ali nos bar. Ó. Esse aí é restaurante giratório, eu acho o nome. Não sei dizer exatamente o nome. Ó. Essa é a usina do gasômetro. E aí, gurizada, canal 30 e Guajarada. Então, quero agradecer a todos aí por esse ano de 2020. Todos os meus inscritos, meus seguidores. Quero desejar a todos aí um maravilhoso abençoado. Feliz ano novo. Possamos seguir junto aí no ano de 2021. Sempre com um sorriso no rosto. E aproveitando todas essas bênçãos, tem um lugar todo dia na nossa vida. Com aquele abraço. Fui. Fui.